Massagem com rollers e guachá. O que você ainda não sabe? Fiquem aí! Bom, meninas, já falei em outros vídeos sobre rollers, guachás, e hoje eu estou voltando para falar mais um pouco, porque as dúvidas continuam. Hoje eu vou unir o guachá e o rollers. Bom, o roller, meninas, ele é mais usado para embelezar a pele e no final de um procedimento, para ajudar você a espalhar um óleo. Então, essa parte maior, como vocês já devem saber, a gente usa no rosto todo e a parte menor só na área dos olhos. Um detalhe diferente, a gente fazia assim, né? A massagem dos olhos. Vocês podem continuar fazendo assim, só que também fazendo assim, meninas, puxando essa parte aqui, tá? Esse aqui, vocês vão fazer assim, pode ser quatro vezes, depois aqui, um pouco mais para cima, depois na bochecha e depois na testa. Também você pode fazer assim. Esse aqui, vocês usam no final, como se fosse para terminar um skincare. Qual o horário que é o melhor horário? No horário que você estiver calma e estiver relaxada. Não adianta fazer isso aqui, gente, que é um método milenar, chinês, com pressa, né? Faz parte do ritual das chinesas, então, das japonesas. Então, não adianta você fazer com pressa, né? É um ritual do skincare, né? Do home care das japonesas. Já o guaxá, que é essa outra pedrinha aqui, ele serve para modelar o rosto. Principalmente essa área aqui, né? Do contorno facial. Por que, meninas? A gente vai envelhecendo e nós temos um rosto triangular, né? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando que nem um bulldog. Aqui começa a cair, não começa? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês pegam esse guaxá aqui e vocês encaixam... Tá vendo essa profundidade aqui, essa depressão? Vocês colocam aqui e sobem. Vocês podem fazer umas 10 vezes para cada lado. Tem pessoas que querem aumentar essa marca aqui da bochecha, sabe? Tem muitas mulheres que fazem aquela bichectomia, que tiram as glândulas salivares para ficar um pouco mais fundinho aqui. Vocês têm que pegar isso aqui e passar assim, ó. 10 vezes de cada lado. Se tiver mais tempo, pode fazer mais vezes. Todos os dias. Isso aqui não é para fazer com força. E isso aqui, meninas, é natural. Por isso que ele é manchadinho. Ele tem alguns veios. Isso aqui é um cristal de jade. E aqui eu tenho um cristal de quartzo rosa. Tem pessoas que recebem e falam... Ah, mas um não tem a mesma cor que o outro. Às vezes compra dois verdes. E um não é igual ao outro. Por quê, gente? A natureza é assim. Você não consegue pegar duas laranjas idênticas. E existem marcas aí que usam resina. A resina não é como a pedra. Isso aqui é um cristal polido. Tem todo um porquê de ser. Então, não é. Não dá para fazer com plástico, com resina. É diferente, tá? Então, usem o seu home care. Depois que vocês terminarem, finalize com esse. E esse aqui pode ser em um outro momento para fazer realmente um contorno facial. Qualquer... Gente, isso aqui tem outras indicações. Tem pessoas que até fazem um relaxamento aqui na nuca. Com esse aqui, né? Não é só assim como eu falei. Existem outras formas. Eu vou passando aos poucos. Hoje eu só estou recordando essa forma aqui. Mas existem outras formas de usar, inclusive no pescoço. Em outros vídeos, eu explico melhor. Qualquer dúvida, pergunte nas minhas redes sociais. Me sigam e eu respondo bem rápido. Um grande abraço!